Olá, interrompemos a programação para transmitir ao vivo o simpósio sobre avanços e desafios da política nacional de aleitamento materno no Brasil. Na ocasião, o Brasil vai ser reconhecido como referência mundial no tema pela Organização Pan-Americana de Saúde e pela revista científica britânica The Lancet. Vamos acompanhar. A China, Estados Unidos e o Reino Unido. A OPAS e a Organização Mundial da Saúde reconhecem que o aumento das taxas de aleitamento materno no Brasil se deve às suas políticas integradas de incentivo à amamentação, como a recente regulamentação da Lei de Amamentação de 2006, que limita a comercialização de substitutos do leite materno, a licença maternidade de seis meses, os processos sistemáticos de certificação dos hospitais Amigo da Criança, a estratégia Amamenta e Alimenta Brasil, Método Canguru e uma inovadora rede de bancos de leite humano em mais de 200 hospitais e sua articulação com outras instituições, como, por exemplo, com as corporações dos corpos de bombeiro. E, recentemente, fortalecida com a publicação da Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Criança. Neste momento, aproveito para agradecer e registrar a presença do senhor Maurício Viana, diretor do Departamento de Atenção às Programáticas e Estratégias do Ministério da Saúde, do senhor Dioclésio Campos Júnior, membro da Sociedade Brasileira de Pediatria, da doutora Keiko Teruia, do Comitê Nacional de Aleitamento Materno, do senhor Marco Renato Carvalho, da Rede Nacional pela Primeira Infância, do tenente-coronel Robson de Oliveira Lagares, do Corpo de Bombeiro Militar, a doutora Michele Lessa, do Departamento de Atenção Básica, da doutora Tatiana Coimbra, da Coordenação Geral de Saúde da Criança e Aleitamento Materno, do doutor Valdecir Herde, da Associação Brasileira de Obstetrícia e Enfermeiros Obstetras, da senhora Fabiola Kassabi, do Grupo de Mães Matrice, da doutora Marina Ferreira Rea, da Rede Internacional de Defesa do Direito de Amamentar, da doutora João Aprijo, da Rede Brasileira de Banco de Leite Humano, da doutora Vilneide Braga Serva, do Instituto Materno e Infantil de Pernambuco, e convido... Essas pessoas, por gentileza, queiram se posicionar na mesa do centro, e convido neste momento a doutora Aide Padilha, representando a Organização Pan-Americana da Saúde e a Organização Mundial da Saúde no Brasil, para as palavras de boas-vindas. Quero informar, bom dia a todos e a todas. Quero informar que o doutor Molina, nosso representante da OPAS aqui no Brasil, lamentablemente não pode estar presente, porque chegou esta madrugada de um viaje a Cuba, e não está, não está, não está se sentindo-se bem. Doctor Marcelo Castro, senhor ministro de Estado da Saúde. Cristina Albuquerque, coordenadora dos Programas de Sobrevivência e Desenvolvimento Infantil e HIV Unicef no Brasil. Marta Vieira, coordenadora de Redes e Integração de Serviços da Secretaria da Saúde do DF. César Vitoria, autor do estudo publicado na revista The Lancet. Bem-vindos a todos e a todas para a Organização Pan-Americana da Saúde e Organização Mundial da Saúde. É um prazer receber-lhes para a solenidade de reconhecimento pelas importantes iniciativas em prol do alentamento materno do país e suas contribuições à região das Américas. Nesta manhã, senhor ministro, se compartilhado todas as experiências, algumas de todas as experiências e avanças que o Brasil tinha como Estado. O Brasil se evidenciou nos últimos anos como um exemplo para os outros países. Quanto ao assunto de aleitamento materno, debido às suas políticas, regulações, normativas, estrategias de fortalecimento dos recursos humanos, capacitações, assim como a iniciativa de educação para toda a população sobre a importância da amamentação. O grande papel e papel da sociedade civil é surpreendente, assim como a liderança do Ministério da Saúde. Lançada hoje, durante o simpósio, a nova série de revistas The Lancet sobre Aleitamento Materno, destacou cientificamente os importantes avanços do Brasil no tema. A Organização Pan-Americana de Saúde e a Organização Mundial da Saúde ativamente promovem o aleitamento materno como a melhor fonte de nutrição infantil, assim como a outras agências das Nações Unidas Irmãs e Irmãs, como é o Unicef. E reconhecem os direitos da amamentação às mulheres trabalhadoras. Em 2015, a Sala de Apoio à Amamentação da Organização Pan-Americana da Saúde no Brasil foi inaugurada. Estive presente e acreditada, certificada pelo Ministério da Saúde. Estão todos convidados a conhecê-la. Também como fruto deste reconhecimento, a OPAS, HOMS, recomenda que os bebês comecem a amamentação na primeira hora de vida. Recibam amamentação exclusiva por seis meses e sua continuidade junto com alimentação complementar até os dois anos de idade ou mais. Como recente recomendação da OMS, mais consuposta de infecção pelo Zika vírus, durante a gravidez ou após o nascimento, devem receber apoio qualificado de profissionais de saúde para iniciar e manter o aleitamento materno, como todas as outras mais. Esperamos, como OPAS, HOMS, que este reconhecimento ao país possa fortalecer a política de aleitamento materno no Brasil e nas Américas, assim como institucionalizar todas as ações de todos os atores e setores sociais civis e pessoas conscientes desta situação. Obrigada a todas e a todos. Boa tarde. Registro e agradeço também a presença do senhor Nelson Armes Neumann, coordenador adjunto da Pastoral da Criança e coordenador da Pastoral da Criança Internacional. Nesse momento, passo a palavra ao doutor César Víctora, pesquisador e autor do artigo publicado na revista The Lancet, da Universidade Federal de Pelotas. Sr. Ministro, é um prazer estar hoje aqui como autor e coordenador desta série de artigos que foram realizados por uma equipe de mais de 20 pesquisadores de todo o mundo e publicados recentemente na revista Lancet. E de poder dizer da minha satisfação, enquanto cientista, enquanto brasileiro, de ver que, quando nós analisamos as políticas nacionais de promoção, de proteção ao aleitamento no mundo inteiro, o Brasil se destacou. Ele foi o país que mais chamou a atenção de todos nós por haver tomado tantas medidas importantes e complementares em diversas áreas, todas elas direcionadas à promoção do aleitamento nos últimos três décadas e que resultaram numa reversão importante na tendência de amamentação no Brasil, que era muito curta na década de 70, 80, até os dados atuais, que são bastante elevados e muito satisfatórios. Houve um aumento de cerca de quatro vezes na duração do aleitamento materno em 30 anos. E, por esse motivo, é uma grande satisfação estar presente aqui, poder lançar a nossa série de artigos da revista Lancet no Brasil, ao mesmo tempo em que nós comemoramos o sucesso atingido pelo Ministério da Saúde e pelo governo brasileiro e pelo Estado brasileiro como um todo nas últimas décadas em promoção do aleitamento. Muito obrigado. Neste momento, convido a fazer uso da fala a senhora Cristina Albuquerque, representando o Fundo das Nações Unidas para a Infância. Boa tarde, senhor ministro, demais companheiros da mesa. Me permita saudar especialmente o nosso guru, Sérgio Víctor, e a todos e a todas que fazem parte desse movimento tão lindo e tão vitorioso que é a questão do aleitamento materno, e que tem mostrado ao mundo um exemplo de país que tem, na sua prioridade, na agenda comum de governo e sociedade, transformado isso em uma política de nação, para além de uma política até de Estado. Eu queria aqui colocar também, todo mundo sabe, que o aleitamento materno está no DNA do Unicef. Nós vamos retomar, a partir do nosso próximo programa de país, que vai, é como se fosse um PPA 2017-2025, esse tema de forma bastante enfático, ligando-os à questão da prevenção de doenças não transmissíveis, como a obesidade e também a alimentação complementar saudável. Esse plano já foi discutido, com todos os nossos principais parceiros do governo, está em fase final. E lembrar que nós estamos atualmente em 1.214 municípios brasileiros no semiárido da Amazônia Legal, atuando diretamente com esses municípios, e principalmente com as famílias e comunidades mais vulneráveis. E lembrar que, ao reconhecer, é claro, esse esforço e essa grande conquista do Brasil, também reconhecer todo o esforço atual que está sendo feito com relação a essa epidemia de zika, dengue, chikungunha, com a questão da microcefalia, e colocar o que eu já soube que foi alvo de discussão ontem do Comitê de Monitoramento, colocar a questão do aleitamento materno dessas crianças com microcefalia. Como é que isso fica? Como é que está sendo monitorado? Todas as fotos podem ser coincidências, que eu tenho visto que são crianças com microcefalia, com uma chupeta ou uma mamadeira. A gente sabe que, em alguns casos, dificilmente a criança pode realmente ter o poder da sucção, mas, com certeza, isso não é a maioria dos casos. Então, eu queria fazer um apelo a todos e todas que nós possamos também, essa imensa rede em favor e em prol do aleitamento materno, que a gente possa também levantar essa questão e se dedicar um pouco para monitorar o que está sendo feito em termos de aleitamento materno com essas crianças. Então, em nome do Unicef, eu parabenizo o Ministério da Saúde, o governo brasileiro e todos os militantes dessa causa durante mais de 30 anos. Obrigada. Neste momento, convido a senhora Marta Vieira, coordenadora de redes e integração de serviços, representando a Secretaria de Saúde do Distrito Federal, para fazer o uso da palavra. Boa tarde. Boa tarde, seu ministro, de mais componentes da mesa. Eu venho representando a Secretaria de Saúde e também todos os estados, a parte da assistência das secretarias de estados que se beneficiam tanto com as políticas implementadas pelo Ministério da Saúde ao longo desses anos. Lembrando que o Distrito Federal é pioneiro nas políticas de promoção do aleitamento materno, tendo sido o local do Brasil onde foi iniciado o sistema de alojamento conjunto ainda na década de 60, com o doutor Ernesto Silva. Também, desde 1993, tem legislação própria de aleitamento materno, que foi atualizada em 2014, e cumpre todas as normas preconizadas, tanto pelo OMS como pelo Ministério da Saúde. Nós estamos também, no Distrito Federal, envolvidos em promover um modelo, a mudança do modelo obstétrico, que promove um parto mais humanizado e permite, no contato pele a pele, que o bebê seja amamentado na primeira hora de vida e cria, a partir daí, a condição plena para que ele consiga prolongar esse alentamento pelo tempo que é saudável. E lembrando que todo esse esforço, todo esse resultado só é possível pelo esforço das equipes que se dedicam a isso. No Distrito Federal, a gente não pode esquecer da parceria com o Corpo de Bombeiro, do trabalho permanente da Comissão Distrital de Banco de Leite Humano, que é liderada e coordenada pela doutora Miriam Santos, figura já legendária no Distrito Federal. Muito obrigada. Agora, nesse momento, iremos assistir um vídeo sobre a Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Criança e Aleitamento Materno, elaborado pelo Ministério da Saúde. Nosso país vem avançando para cumprir com o seu futuro, garantir o direito à saúde de nossas crianças desde a barriga da mãe até os 9 anos de vida. Mas para garantir às nossas crianças saudáveis, um longo caminho deve ser percorrido. Um caminho que agora será olhado em sua integralidade. Um caminho que considera a diversidade de nossos povos, regiões e culturas do nosso país. Um caminho humanizado que garanta um nascimento seguro com a presença de quem cuida e com a de quem ama. Para quem nasce precisando de mais cuidados, pele, vínculo e muito leite. Com o apoio do Banco de Leite Humano. Para quem segue para uma vida com saúde, um pequeno presente, que irá acompanhar a criança em todo o seu desenvolvimento. Prevenção. 70 a 80% das sequelas de crianças que nascem com algum tipo de deficiência podem ser evitadas ou minimizadas. São condutas e procedimentos simples e de baixo custo. E mesmo que não seja tão simples, temos o dever de buscar uma solução. A vacinação continua sendo a maneira mais eficiente de evitar diversas doenças imunopreveníveis. E é a partir da soma dessas diversas realidades que o conhecimento se constrói. Que profissionais da saúde se reúnem para refletir sobre a prática. A prática de promover, proteger e apoiar o alentamento materno. Nosso remédio para reduzir riscos e promover saúde, garantir a amamentação. Para a mulher trabalhadora, o apoio das empresas é fundamental, contribuindo, inclusive, para que a amamentação se estenda muito além do período de licença. O alentamento materno associado ao parto natural são fortes aliados na luta contra a desnutrição, a obesidade e as doenças crônicas da infância. A atenção primária dá respostas a essa diversidade de necessidades. Já a atenção especializada possui diversos pontos de atenção com diferentes densidades tecnológicas. Saúde e educação, uma ótima combinação. Educando-os tem a sua saúde avaliada em todos os aspectos. E com ações educativas que desenvolvem a autonomia e o autocuidado, podem fazer suas escolhas mais saudáveis. Além disso, monitoramos frequentemente as condições de saúde de cada educando para, a partir daí, criar as ações que solucionem as necessidades daquele território. Uma responsabilidade compartilhada que confere o caráter de integralidade do programa. Temos uma política nacional. Seu objetivo é promover o desenvolvimento integral da criança. Todos envolvidos pela saúde integral de nossas crianças, pelo futuro de nosso país. Com a palavra, o senhor secretário da Secretaria de Atenção à Saúde do Ministério da Saúde, senhor Alberto Beltrame. Bom dia a todos. Eu gostaria de saudar o ministro Marcelo Castro, a senhora Raide Padilha, representante da OPAS e da Organização Mundial da Saúde, a senhora Cristina Albuquerque, representante do Unicef no Brasil, o doutor César Vítora, meu conterrâneo pediatra, lá da Universidade Federal de Pelotas, senhora Marta Vieira, secretária de Estado do Distrito Federal, a todos vocês. Vocês viram aqui um vídeo que representa as ações do Ministério da Saúde em relação à saúde da criança, saúde que vai desde a vida intraútele, da concepção até o desenvolvimento infantil, até o crescimento, a adolescência, enfim, como um ser integral que precisa de cuidado e proteção. A gente está aqui hoje, em particular, para comemorar e para nos congratular com todos pelo reconhecimento que a gente recebeu dessa revista conceituada, que é o Lancet, que colocou o Brasil, dentre 153 países, em uma das posições privilegiadas em relação à sua política nacional de aleitamento materno. É importante dizer aqui que esse não é um esforço de um governo ou de um ente, ou do Ministério da Saúde, de uma secretaria, mas é um esforço de todos. É uma política de Estado que foi abraçada pelo Brasil, que vem desde 1981, ministro, fazendo grandes esforços no sentido de fortalecer o aleitamento materno e o que ele significa para a saúde da criança, da mãe, e o que significa para o vínculo da mãe com o seu bebê. A presidenta Dilma, como mulher, como mãe, como avó, abraçou essa ideia fortemente, lançando como bandeira de seu governo o Rei de Cegonha, que tem colhido enormes e inestimáveis resultados em todo o país. Mas eu não poderia deixar de dizer aqui, ministro e senhores, como pediatra de formação, um depoimento sobre o aleitamento mesmo. Se fala muito da importância econômica do aleitamento materno, se fala muito do benefício que ele gera para a criança, tanto do ponto de vista da proteção contra doenças, diminuição da mortalidade infantil, e esses números são absolutamente mensuráveis no Brasil e no mundo inteiro. A ampliação do aleitamento materno é capaz de evitar 800 mil mortes por ano em todo o mundo. No Brasil, nós conseguimos reduzir a mortalidade infantil de uma forma absolutamente radical nesses últimos anos, cumprindo muito antes do prazo os objetivos do milênio estabelecidos pela ONU para essa tarefa. Além desses benefícios de saúde, redução da mortalidade, redução de diarreia, passagem de toda a proteção que representa o aleitamento materno, tanto de imunidade como proteção da criança, eu gostaria de falar de uma outra coisa, de uma outra dimensão do aleitamento materno, que é o vínculo da mãe com o bebê. Nada substitui o olhar da mãe para o bebê e o olhar do bebê para a mãe, e o que isso significa para a vida futura de uma criança. O aleitamento materno não se restringe a simplesmente aleitar uma criança ou alimentar a criança, representa um vínculo duradouro que essa criança vai levar para o seu desenvolvimento neuropsicomotor e, principalmente, afetivo para uma vida inteira. Uma criança que é alimentada exclusivamente ao peito até os seis meses de idade, ela tem benefícios. Aquela que é aleitada até os dois anos ou mais, tem também benefícios que são ainda maiores do que aquelas que são até o sexto mês. Então, além de todos os benefícios, diminuição de câncer de mama na mãe, o fortalecimento do vínculo, essa relação de amor, que não há nada, não há mamadeira, não há nenhuma outra forma de carinho capaz de substituir o aleitamento materno e o que isso representa para a mãe e o que isso representa para a criança. Então, todo o esforço que nós temos feito ao longo desses anos, no Ministério da Saúde, nas secretarias estaduais, nas secretarias municipais, em cada maternidade desse país, em cada banco de leite humano que a gente tem hoje no Brasil, a maior rede mundial de bancos de leites estabelecida e organizada, estruturada e funcionante, é uma coisa inestimável, é um patrimônio da sociedade brasileira e ver todo esse esforço, que é de cada um de vocês, na sua medida, na dimensão do esforço de cada um dos que estão presentes aqui e das entidades que representam, ver isso contemplado por uma revista como o Lancet, que coloca o Brasil numa posição de destaque, mostrando que essa política é uma política vencedora e que é merecedora do aplauso da comunidade internacional, é uma enorme gratificação, certamente, para mim, como pediatra, como ente público e certamente para todos vocês que diretamente ou indiretamente têm contribuído nesses últimos 20, 25 anos ou um pouco mais até do que isso para tornar esse momento uma realidade, ministro, que eu acho que, somando a todas as manifestações da doutora Margaret Chan recentemente ao país, é mais uma forma que a gente vê de um mundo olhar para o Brasil e olhar para o Brasil como exemplo a ser seguido na área da saúde e mais particularmente aqui na nossa política, a nossa política de Estado em relação ao aleitamento materno que perpassa todos os governos e que cada vez mais compromete mais gente, mais entes públicos e, sobretudo, atinge cada vez mais, essa mensagem atinge cada vez mais as mães, cada uma delas, e aumenta o seu compromisso em seguir as orientações que a gente tem passado e conseguido reproduzir, não só na saúde da criança, mas em cada rincão desse país pelo agente público, pelas maternidades, pelos pediatras, por todos os cuidadores que estão expostos, que estão espalhados pelo país inteiro. Então, eu gostaria, para finalizar, ministro, de agradecer o esforço de cada pessoa que, ao longo desses quase 30 anos, tem ajudado o Brasil, ajudado o Brasil, não é o Ministério da Saúde, ajudado o Brasil a enfrentar esse desafio e obter essa vitória e esse reconhecimento internacional que nós compartilhamos com todos que estão presentes aqui, todos aqueles que não puderam vir e que certamente estão comemorando junto conosco esse grande tento da saúde pública do Brasil e esse grande tento do sistema de saúde do Brasil e esse grande tento da saúde da criança no nosso país. Muito obrigado. Neste momento, vamos fazer a entrega de uma placa de reconhecimento pela Organização Pan-Americana da Saúde e a Organização Mundial da Saúde ao Brasil, ao Ministério da Saúde do Brasil pelos avanços obtidos durante esses anos com a implementação da política. Para isso, eu convido o senhor ministro para se posicionar aqui à frente juntamente com a doutora Aide, que fará a entrega da placa. Obrigada. 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 Com a palavra, o senhor ministro de Estado da Saúde do Brasil, doutor Marcelo Castro. Gostaria de cumprimentar a todos que estão aqui, abraçar e cumprimentar a cada um em particular. Cumprimentar a doutora Aide Padilha, que é coordenadora da Unidade Técnica de Família da Organização Pan-Americana de Saúde. Neste ato, representando o doutor Joaquim Molina, representante da OPAS OMS no Brasil. Cumprimentar o doutor Alberto Beltrame, que é o nosso secretário de Atenção à Saúde. Cumprimentar a doutora Cristina Albuquerque, que é a coordenadora dos Programas de Sobrevivência e Desenvolvimento Infantil e HIV AIDS da Unicef no Brasil. Cumprimentar a doutora Marta Vieira, coordenadora de redes de integração de serviços da Secretaria de Saúde do Distrito Federal. Cumprimentar o doutor César Vitória, que é o autor do estudo publicado na revista The Lancet. Cumprimentar o senhor João Aprigio, que é o coordenador da Rede Brasileira de Bancos de Leito Humano. Bom, dizer a vocês que esta é uma das políticas exitosas do Ministério da Saúde. Como bem disse aqui o nosso secretário de Atenção à Saúde, doutor Beltrame, iniciada ainda no início da década de 80 e que vem desde então sendo aplicada, sendo estimulada, sendo planejada através do Ministério da Saúde, das secretarias estaduais, das secretarias municipais, com excelentes resultados. E esse trabalho da revista Lancet, uma das mais conceituadas revistas mundiais de assuntos de saúde, colocando o Brasil como a referência mundial num reconhecimento pelo seu esforço, pelo seu trabalho durante todas essas décadas e os números que são extraordinários conquistados aqui no Brasil, como, por exemplo, a mortalidade infantil, que saímos de 62 por mil nascimentos para 14, alcançando antes da época os objetivos do milênio, são dados extraordinários que nos deixam muito felizes, muito contentes, porque estamos tratando de vidas humanas, de seres humanos, de saúde humana, de crianças que estão tendo um padrão de vida melhor do que as crianças anteriores a essas medidas que o Ministério da Saúde vem tomando ao longo de todos esses anos. Um programa que não teve descontinuidade, que relata o compromisso da sociedade brasileira com essa assistência e o aleitamento da criança já nos seus primeiros primeiros, primeiras horas de vida e a recomendação que a gente faz, se possível, pelo menos até dois anos amamentando. É preciso uma referência aqui ao banco de leite. É uma coisa extraordinária que ocorre no Brasil, como houve a adesão, a participação das mães doando o leite para outras mães que não tinham condições de amamentar os seus filhos por um motivo ou por outro. Então, só em 2014, nós conseguimos, no banco de leite, 184 mil litros de leite humano. Isso é uma coisa fenomenal, extraordinária, que demonstra a solidariedade e a generosidade do povo brasileiro. Então, sem essa participação, sem essa conscientização, sem essa mobilização, certamente nós não conseguiríamos. E as crianças que são alimentadas com leite materno são unânimes, os pediatras, como disse aqui o doutor Beltrame, a mostrar que essas crianças têm menos diarreia, têm menos pneumonia, têm menos infecções, têm menos alergias. E o que é mais importante e surpreendente é que essas pessoas ficam mais preparadas para a vida futura. Têm menos obesidade, olha que coisa extraordinária, têm menos diabetes, têm menos hipertensão, são pessoas mais saudáveis. Agora, o Beltrame roubou o meu discurso, porque eu sou psiquiatra e eu pensava exatamente em focar nesse aspecto do vínculo que é estabelecido da mãe com o filho. que quanto mais duradouro é essa relação, quanto mais duradouro é o amamentamento, mais se estabelece esse vínculo, essa relação carinhosa, de dependência e de amor entre a mãe e a sua cria. E uma coisa importante que o Beltrame deixou esse aspectozinho para eu falar é a formação do caráter da pessoa. Não há a menor dúvida de que uma pessoa que tem um bom vínculo com a sua mãe, que se estabelece desde os primeiros momentos da vida, que se prolonga, essa pessoa tem uma chance maior de formar bem o seu caráter, de ter uma vida mais harmônica, de ter mais estabilidade emocional, de ser uma pessoa física e psicologicamente mais preparada para a vida. Então, eu quero aqui homenagear as mães brasileiras que abraçaram esta grande causa nacional e que deram conta do recado e o Brasil hoje está sendo homenageado pela sua política de amamentamento, de aleitamento materno, que é uma coisa fenomenal, que nos deixa orgulhosos do povo brasileiro, desse gesto tão humano e tão generoso. Muito obrigado a todos. Obrigado a todos os presentes à mesa. Parabenizamos o país por esta conquista. Agradecemos a presença de todos. informamos que o senhor ministro irá atender a imprensa no hall externo do auditório e todos os demais estão convidados a um branch que será servido no térreo na ala esquerda. Obrigado a todos. o senhor não come. O senhor não come. Esse foi o simpósio sobre avanços e desafios da política nacional de aleitamento materno. Durante a cerimônia, o Brasil foi reconhecido pela OPAS, a Organização Pan-Americana de Saúde, e pela revista científica britânica The Lancet como referência mundial em aleitamento materno, com a posição de destaque em relação a países de alta renda, como os Estados Unidos, Reino Unido, Portugal, Espanha e China, em função das políticas públicas adotadas no país há pelo menos 30 anos. O Brasil detém quase 73% de todos os bancos de leite humano existentes no mundo. Outras políticas integradas de incentivo à amamentação também foram reconhecidas, como a regulamentação da Lei de Amamentação, assinada em novembro de 2015, para limitar a comercialização de substitutos do leite materno. Até os seis meses de vida, o leite materno é responsável por suprir as necessidades alimentares dos bebês, além de prevenir alergias e outros problemas de saúde. Mas, para o coordenador da Rede Brasileira de Bancos de Leite, o trabalho vai bem além da coleta do leite. Os bancos de leite são simbólicos, simbólicos, a rede é simbólica do quanto que a ação coordenada do Estado brasileiro, tomando em conta a pesquisa, a extensão, o ensino, como fez o Ministério da Saúde e continua fazendo, pode trabalhar. O Brasil construiu um novo modelo, onde, antes de qualquer outra coisa, os nossos bancos de leite são casas de apoio à amamentação. Toda e qualquer mulher que precisar de ajuda, existem várias instâncias no Sistema Único de Saúde Brasileiro. A área técnica de saúde da criança leva ações como, por exemplo, a iniciativa Hospital Amigo da Criança. Nós temos a ação conjunta dentro do Ministério também, com a atenção básica, com a nutrição, que a Rede Amamenta Alimenta Brasil. Mas, nesse conjunto todo, há 30 anos, começou a Rede Brasileira de Bancos de Leite a operar como casas de apoio à amamentação. As mulheres não devem procurar os bancos de leite humanos só para doar. Não é preciso doar. Se você é mãe, nos assiste, nos ouve nesse momento, tem dificuldades, ou conhece alguém que tem dificuldades, ou conhece uma gestante que precisa, procura um banco de leite. O banco de leite está aí para poder ajudar. A embaixadora da Rede Brasileira de Leite Humano, a atriz Maria Paula, conversou sobre sua experiência com o projeto nas penitenciárias durante o lançamento do primeiro relatório nacional sobre a população penitenciária feminina do Brasil, no final do ano passado. Se a gente consegue se comprometer a um futuro melhor, a gente vai para frente. Então, esse discurso, quando eu faço esse discurso dentro da penitenciária, eu vejo um brilho de esperança se acendendo nos olhos dessas mulheres. E eu percebo que a forma com que elas seguram os seus bebês mudam completamente, do começo da palestra para o final. No final da palestra, todas elas estão olhando e segurando a cabecinha do bebê de uma forma mais acolhedora. Eu falo para elas da importância de olhar para o bebê, de cantar para o bebê, de tocar o bebê, de demonstrar o amor que elas sentem por ele, porque todas elas sentem esse amor. Elas apenas estão impossibilitadas de demonstrar... E o ministro da Saúde conversa neste momento ao vivo com a imprensa. Vamos acompanhar. Extraordinária. Fenomenal. Que denota a generosidade do povo brasileiro. Esses bancos de sangue hoje são referências... Esses bancos de leite, perdão, são hoje referência no mundo inteiro feito por essas mães brasileiras. Em 2014, em 2014, que nós não temos os dados ainda de 2015, foram coletados 184 mil litros de leite de sangue. De novo essa frase. 1.184 mil litros de leite doado pelas mães generosas que têm leite em excesso e que doam para aquelas mães alimentar as crianças que, por um motivo ou por outro, não conseguem produzir o leite suficiente. Então, hoje é um dia extraordinário na vida do Brasil, porque nós estamos sendo reconhecidos pela Organização Panamericana de Saúde, pela Organização Mundial de Saúde, como um país referência no mundo inteiro pelo aleitamento materno. Então, foi um esforço muito grande que o Brasil fez. É uma política que vem do início da década de 80 e que tem permanecido de maneira sistemática, continuada, sem interrupção, sem solução de continuidade e tem trazido resultados extraordinários. A gente sabe que a criança que se amamenta por mais tempo, ela estabelece um vínculo mais forte com a mãe, ela se prepara mais, tanto fisicamente quanto psicologicamente, para a vida. É uma criança que tem menos infecção, menos pneumonia, menos diarreia, menos alergia e, quando adulto, tem menos obesidade, tem menos diabetes, tem menos hipertensão, tem menos infarto, tem menos câncer, ou seja, o aleitamento materno, que não custa nada, é uma grande solução para uma vida mais saudável do ponto de vista físico e psicológico. Ministro, quais as principais políticas públicas hoje que o Brasil oferece para essa doação de leite materno? Tem também o incentivo à amamentação, né? Tem os bancos de sangue, tem o incentivo à amamentação, tem o incentivo à amamentação, tem o período de licença das mães, né, quando tem as crianças para ficarem os seis meses cuidando da sua criança. Então, são várias políticas públicas conjugadas que permitiram esse avanço tão grande no Brasil, né, no aleitamento materno. Ministro, só uma última pergunta. A gente tem visto algumas polêmicas em relação à amamentação em lugares públicos e uma certa resistência aí por parte de uma parte da população sobre a amamentação das mães públicas em lugares, restaurantes e tudo mais. Isso é um desafio também para o Ministério combater esse tipo de... Com certeza. Isso é um preconceito desnecessário, que não leva a nada. Cada mãe tem o direito de amamentar o seu filho no lugar que ela quiser, no lugar que ela estiver, né, e a criança não pode esperar, precisa ser amamentada e todos têm que ver isso como um gesto absolutamente natural. Como é que fica a questão da amamentação na construção do caráter da criança? Bom, a gente sabe que estudos psicológicos demonstram que a criança que estabelece um vínculo maior com a mãe, a criança que passa mais tempo amamentando, essa criança tem um ego, uma personalidade mais forte. Ela desenvolve melhor o seu caráter. Ela tem uma criança que tem mais estabilidade emocional. É uma criança psicologicamente mais preparada para a vida. E, evidentemente, fisicamente, não precisa nem falar que todos já sabem que a criança que é amamentada, fisicamente, ela está mais preparada. Obrigada. Obrigada, ministro. Essa foi a entrevista ao vivo do ministro da Saúde, após a participação no simpósio sobre os avanços e desafios da Política Nacional de Aleitamento Materno. Durante a cerimônia, o Brasil foi reconhecido pela Organização Pan-Americana de Saúde e pela revista científica britânica The Lancet como referência mundial em aleitamento materno. Nós podemos voltar a qualquer momento com outras informações. Continue na NBR, a TV do Governo Federal.